Mano, eu não comprei um Creta Deixa eu explicar Esse corte aqui vai ser bom, você tá ligado? Puta merda Puta merda Então, deixa eu explicar Por que eu queria um Creta? Porque o Creta parecia muito a Evoque E eu falava assim Ah, mano, Evoque, tá muito longe esse sonho Não desmerecendo o Creta, mas tipo assim Bom, o Creta é louco Sim, mano, só que tipo assim Eu achava que tipo, o Evoque era um carro de luxo E o Creta era um carro assim, normal Tipo, um carro popular Que hoje em dia é um carro popular, que a gente vê bastante, né E aí eu queria muito o Creta Porque ele parecia a Evoque E aí eu entrei pra MAD, comecei a ganhar dinheiro e tal Fazer as pubs e eu vi que tipo, caramba Dá pra comprar a Evoque Aí eu deixei o Creta de lado Tá junto, Creta? Creta, você era meu sonho até aqui Aí eu comprei a Evoque, mano Caralho, o Frentão tá de Evoque, viado Comprei a Evoque Caralho, você tá ruim mesmo Eu tava louco pra me abençoar, mano E eu ramelando, pensando no Creta Nossa, mano Se eu tivesse pensando na Evoque, eu teria comprado Uma Ferrari Um dia, quem sabe Com certeza, cara Olha que bagulho louco Mano, minha vida mudou total, assim Do ano passado pra cá Do ano passado, então, você acha, pai? Faz quanto tempo que você viralizou? Um ano certinho Um ano certinho Olha que bagulho de... Hoje, mas tá em agosto? É Foi um ano certinho Ah, comprou? Não comprou o Creta? Comprei o Creta Deixou o Creta de lado Comprei o Evoque Ficou Azul, mano Caralho, e como é que é o pretão na Evoque? Os caras ficam com Mano, então Eu ando sempre com o vídeo fechado Eu não gosto muito de De ostentar essas paradas, assim Tá ligado? Eu não curto Devia, mano Você tem ideia Eu comprei a Evoque Você devia, Viano Mas não ostentar, tá ligado? Tipo, mostrar que um preto pode chegar lá Mas é que eu tinha um pensamento muito diferente Eu achava, tipo assim Tanto que quando eu colava, assim Tipo, eu tava com algum famoso Alguma pessoa, assim Que eu conhecia através dos meus vídeos de humor Eu nunca gravei história com a galera, assim Porque eu falava assim Ah, mano Acho chato ficar mostrando, assim Sei lá Sempre foi assim E aí eu postei A Evoque E eu não postei, mano Olha que doido É a galera falava, mano Salve, salve família Aqui é o quadro do Guarulhos Podcast Se você assistiu esse corte até agora Se inscreve no nosso canal, família Dá aquele like E compartilha pra fortalecer a gente, entendeu? Se inscreve também no nosso canal oficial Guarulhos Podcast Segue a gente no Instagram E segue a gente também no Spotify Valeu, família